Não vou deixar que ela ofusque a minha luz Não vou deixar que me tire a liberdade Foi tão bom lutar pra conquistar o aval pra ser um pouco levado Não vou deixar ela me esganar Não vou deixar essa bully ganhar E nunca mais duvidar se a minha mãe diz que eu sou especial E nunca mais ninguém vai nos calar E nunca mais, mas nós vamos virar Os rebelados na maior revolução Cantamos sem temer, lutamos com paixão Seremos revoltados enquanto houver razão Nem errados, nem culpados, revoltados Não somos rebelados na maior revolução Cantamos sem temer, lutamos com paixão Seremos revoltados enquanto houver razão Nem errados, nem culpados, revoltados O nosso bando vai gritar Encontre a sua espada e use pra lutar E nunca mais vão te ignorar E todos dizem que é encontrar Já pode usar pra desenhar Esse é um recado, revoltado Soledade de um jeito qualquer Se a maioria diz então É todo mundo que o ERQ Ser um ponto levado E se disser que não pode passar Mas a rebelião não aceita Não há nada que se possa fazer Só botar a tritipo para correr Você bebeu pra brilhar, mas já deu Altos do povo a ganhar, mas perdeu Porque você foi longe demais Porque essa é só letra L-V-O-L-T-A Revolução! Nós vamos cantar L-V-O-T-A É um R-E-P-O-L-T-A Pra você é o F-I-M, cai fora Nós somos revelados A maior evolução Cantamos sem temer Lutamos com paixão Seremos revoltados Enquanto houver razão Pra você é o F-I-M É o fim, é o fim, é o fim, é o fim Nós somos revelados A maior evolução Teremos revelados A maior evolução E nós somos revelados Enquanto das injustiças Eu me invito Pra você é o F-I-M Apa? Eu também acho revelados A CIDADE NO BRASIL